Vou comentar também o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, de facto, após já alguns minutos desta audição, confesso que acabei por ficar um pouco admirada por constatar que o Sr. Ministro conseguiu efetivamente fazer alguns elogios ao anterior Governo. E estou a falar relativamente ao modelo de governação da RTP, que foi implementado pelo anterior Governo, no que diz respeito ao financiamento, ao próprio contrato de concessão que abriu um capítulo de mais ambição, maior responsabilização e maior capacidade de inovação e, efetivamente, com estes três pilares criados, constituídos e consolidados, esperava-se como se conseguiu uma maior estabilidade para a empresa. E, assim sendo, Sr. Ministro, as últimas declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e referindo-se a declarações que foram proferidas há uns dias atrás a propósito do equilíbrio económico atingido pela RTP em 2015, onde foi salientado efetivamente o resultado histórico da empresa com os resultados operacionais a suprir os custos financeiros. Efetivamente, aquilo que o anterior Governo lutou no sentido da credibilização financeira da RTP não acontecia há várias décadas. Sublinhou até o Sr. Presidente do Conselho de Administração que os ganhos operacionais pagam os juros da dívida. Afinal, aquela que era aposta na qualidade, na inovação e nas contas, deu resultados, Sr. Ministro. É caso para se poder afirmar que muito se fez e também muito se melhorou. Depois gostava também de deixar aqui uma questão. Vai ter que terminar, Sra. Deputada. Perguntando, o Governo PS para a Cultura prevê uma receita própria de 80,7 milhões. O Governo PS e CDS teve uma execução de receitas próprias de 61 milhões. Sr. Ministro, não acha que estamos perante um orçamento com elevado risco de execução? Muito obrigada, Sra. Deputada.